Olá, queridos aventureiros! Mais um Tolkien Talk Kids no ar. E só de ler o título dessa parte da história, eu fico toda arrepiada. E vocês lembram o que aconteceu no episódio passado? Bilba entrou pela porta secreta e, invisível, caminhou até o fim do túnel que dava no calabouço da montanha. E lá ele viu Smog, aquele dragão gigantesco, deitado em pilhas e mais pilhas de ouro e pedras preciosas. Enfim, uma fortuna que não dá nem para calcular. Bilba silenciosamente pegou uma taça e levou embora para os anões poderem ver também. E quando ele saiu do túnel com a taça na mão, os anões ficaram felizíssimos, empolgadérrimos, super animados. Mas no meio dessa alegria toda, Smog acordou e saiu furioso de dentro da montanha procurando o ladrão para fazer picadinho dele. Bilba fez todo mundo se esconder dentro da porta secreta. E o dragão procurou, procurou, mas não encontrou ninguém. E quando o dia nasceu, ele já estava exausto. Por isso, voltou para sua toca lá dentro da montanha, deitou em cima da sua enorme cama de ouro e fingiu que estava dormindo. Depois de um tempo, aquele pavor absurdo que eles sentiam diminuiu. Porque, afinal de contas, o perigo era inevitável nessa parte da aventura. E sabiam que o melhor que eles podiam fazer naquela hora era justamente ficar ali onde eles estavam. Eles tentaram debater sobre o que tinha que ser feito, mas não chegaram a nenhuma conclusão em como se livrar do dragão. Realmente, este sempre foi o ponto fraco do plano dos anões. E esse nem era o único problema. Também não sabiam como iriam levar toda aquela fortuna para fora daquele lugar. Mas também uma coisa de cada vez, né? Primeiro, tinham que matar Smog, para depois pensar o que fariam com o tesouro. Foi então que Bilbo disse que já que tinha o anel, que ele desceria ao meio dia daquele dia até a toca do dragão. Porque esse horário, ele com certeza estaria dormindo. E assim ele conseguiria descobrir algumas coisas mais daquele grande inimigo. Foi aí que ele se lembrou de uma coisa que seu pai sempre dizia. Todo dragão tem seu ponto fraco. Mas com certeza, seu pai não tinha dito isso por experiência própria. É claro. E todos aceitaram a proposta de Bilbo, não é mesmo? Porque é claro, todos respeitavam muito o Hobbit e confiavam nele cegamente. E ele, agora, era o verdadeiro líder dessa aventura. Tinha suas próprias ideias e seus próprios planos. E quando chegou o meio dia, ele começou a se preparar para mais uma jornada para o interior da montanha. É claro que ele não amava essa ideia, mas também não ficava tão apavorado que nem antes. Talvez, se ele conhecesse um pouquinho mais sobre dragões e suas manhas, teria sentido mais medo e menos esperança. O sol brilhava no alto do céu quando ele colocou seu anel e entrou no túnel. E lá dentro do túnel estava tão escuro que parecia noite. E ele caminhou por todo o caminho escuro no maior silêncio do mundo. Ele tinha certeza que o dragão estaria dormindo, cansado. E pensava isso porque nunca tinha ouvido nada a respeito do olfato dos dragões. E quando chegou na pequena porta no fim do túnel, ele encontrou Smog. Dormindo, um sono profundo, roncava baixinho em cima daquelas montanhas de ouro. Bilbo estava quase entrando no salão quando ele viu um brilho debaixo da pálpebra do olho esquerdo do dragão. Foi aí que ele percebeu que Smog fingia que estava dormindo. E com aquele olho semiaberto, ele vigiava a entrada da montanha. Rapidinho, Bilbo deu um passo para trás e agradeceu por ter aquele anel. Mas Smog sentiu sua presença. Bem, madrão. Posso sentir o seu cheiro e seu ar. Ouço sua respiração. Entre, pegue o que quiser. Tenho riquezas de sobra. Muito obrigado, Smog. Oh, tremendo. Não vim por causa de presentes. Vim para ver se você é tão grande quanto as histórias que contam sobre você. E ó, você é muito maior do que qualquer história que eu já ouvi. Hum, você tem boas maneiras para um ladrão e um mentiroso. Mas, por mais que saiba o meu nome, não me lembro de ter sentido seu cheiro antes. Quem é você e da onde vem se me permite perguntar? Permito, é claro. Eu venho de debaixo da colina e sobre as colinas meus caminhos me conduzem. Sou o que caminha sem ser visto. Sou o cortador de teias, amigo de ursos, hóspedes das águias. Eu sou o ganhador do anel, portador da fortuna. Eu sou o montador do barril. Bilbo arrasou. Essa era justamente a melhor forma de conversar com um dragão quando você não quer revelar o seu nome. Nenhum dragão resiste a uma conversa por enigmas e gostam de perder tempo tentando decifrá-las. E, obviamente, Smog não entendeu muito bem tudo aquilo que Bilbo tinha falado. Mas você aí, que sabe direitinho o que Bilbo passou até chegar lá, entendeu tudinho o que ele contou, né? Mas Smog, sem entender muito, entendeu justamente a parte do montador do barril. Sabia que seja lá quem fosse aquela criatura que tinha recebido ajuda dos homens da cidade do lago. E isso o deixou bem irritado. Malditos homens do lago! Isso deve ser um plano deles, comerciantes de barris. Mas, muito bem. Oh, montador de barril. Deixe-me dizer que devorei seis pôneis na noite passada e devo devorar o resto que devem. E, além do mais, sente cheiro de anão enquanto o devorava aos pônes. E sei que devem estar escondidos em algum lugar. Agora, o que Smog não dizia é que aquele cheiro era um cheiro que ele nunca tinha sentido na vida dele. Cheiro de hobbit. E por não reconhecer de onde vinha aquele cheiro ele começou a ficar mais nervoso ainda. E ali, enquanto conversavam o Bilbo notou que o dragão usava uma armadura de ferro com diamantes que assim o deixava imbatível. Era uma armadura impenetrável. Mas, enquanto Smog se virava de um lado para o outro mostrando a sua armadura Bilbo percebeu que na parte de baixo do dragão bem no peito dele, do lado esquerdo tinha uma abertura na armadura. Uma parte vulnerável sem proteção nenhuma. Pois bem, Bilbo descobriu o ponto fraco daquele dragão. E depois de descobrir isso Bilbo só pensava em fugir dali o mais rápido possível. Bem, então não devo mais ocupar o seu precioso tempo de seu merecido descanso. Pegar pôneis dá um trabalhão, creio eu. E pegar ladrões também. Disse isso e saiu correndo túnel acima. Foi uma observação muito infeliz que deixou o dragão louco da vida. Smog furioso forçou sua cabeça enorme naquela abertura e antes que Bilbo pudesse se distanciar correndo ele soltou um jato de fogo e vapor. Bilbo correu o mais rápido que pôde mas não conseguiu fugir completamente daquelas chamas destruidoras. Ele não devia ter provocado o dragão desse jeito, né? Viagem. A tarde já se transformava em noite quando ele atravessou a porta tropeçou e caiu completamente desmaiado. Os anões cuidaram das queimaduras na nuca e nos calcanhares tentaram reanimá-lo e tudo do melhor jeito possível. E depois de tudo isso queriam saber dele o que é que tinha acontecido lá embaixo. Mas ai Bilbo não queria contar ele estava muito arrependido de ter falado de montador de barril de ter provocado o dragão antes de ir embora não queria ter que repetir mas aos poucos ele foi contando as coisas que ele lembrava. Ele disse que se arrependia de ter falado que era o montador de barril e Smog teve certeza que eles tinham recebido ajuda das pessoas da cidade do lago e agora estava muito furioso e com certeza voaria até lá. Mas contou também sobre a abertura na armadura de Smog e que aquele era o seu ponto fraco. E todos começaram a discutir várias formas para matar o dragão quando eles perceberam que um tordo um pássaro estava pousado numa pedra logo ali do lado e ouvia toda aquela conversa com muita atenção. Tordos são uma raça mágica de pássaros muito antiga. São muito bons e pacíficos. Os homens de vale tinham o dom de entender a língua desse pássaro e por causa disso ele era usado como mensageiro. Os homens de vale e de outros lugares por ali também entendiam a língua dos tordos. Então ele vivia levando mensagens de um lado para o outro. Bem o velho tordo ficou lá ouvindo a história inteirinha com bastante atenção e depois disso silenciosamente bateu suas asas e voou. A noite já estava bem escura estavam todos conversando na frente da porta quando o Bilbo começou a sentir algo muito estranho um algo ruim parecia ser um pressentimento um mau pressentimento e essa sensação só aumentava esse sentimento ruim e ia aumentando cada vez mais. Gente tenho certeza que estamos correndo muito perigo aqui. Smog vai sair e vai destruir tudo desse lado da montanha até encontrar alguém ou bloquear a porta secreta. Ele vai sair a qualquer momento e a única esperança é avançarmos pelo túnel e fecharmos a porta. O único problema é que essa porta abria só por fora por dentro não. Se fechassem a porta eles não iam conseguir mais sair de lá quer dizer até iam mas teriam que passar pelo calabouço de Smog. Bilbo estava aflito apavorado fez todo mundo correr para entrar no túnel juntos lá de dentro eles foram empurrando a porta empurrando até que ela fechou com um estrondo. Agora estavam todos presos dentro da montanha. mas foi por um triz mal eles tinham conseguido avançar pelo túnel eles sentiram um golpe na lateral da montanha a rocha tremeu as paredes racharam pedras caíram do teto o que teria acontecido se a porta tivesse aberta eu não gosto nem de pensar e eles fugiram o túnel abaixo felizes por estarem vivos e ouvindo os rugidos de Smog louco da vida esmagando as paredes da montanha chicoteando com a sua enorme cauda acontece que antes do dragão sair quebrando tudo ele saiu bem quietinho de dentro da sua terra e ficou sobrevoando por ali vendo se conseguia pegar alguém de surpresa ou se conseguia encontrar a passagem que o ladrão tinha usado para entrar na montanha e depois de um bom tempo procurando ele não encontrou nenhum nem outro e foi isso que deixou ele bem irritado até ele resolver quebrar tudo e depois de descontar toda a sua raiva destruindo a lateral da montanha ele resolveu voar lá para a cidade do lago porque ele queria que as pessoas daquela cidade se lembrassem quem é o verdadeiro rei sob a montanha e assim ele se ergueu em chamas e voou para o sul e aí e aí Obrigado.